Fala galera, beleza? Eu sou o professor Renato Oliveira, hoje eu venho aqui com vocês com uma super dica de matemática na Semana Vunesp, Semana Vunesp, Semana TJ, São Paulo, né? Que a banca é a Vunesp, né? Então, ó, meu e-mail tá aqui, vocês já sabem, oliveira.renatod.com, adiciona no Facebook que é esse, e vamos ao que interessa, né? Você tá doido pra ver que dica é essa. Meu irmão, porcentagem é a questão certa na tua prova. Então, vamos ver aqui a questãozinha de 2013, ó. Em uma empresa, 20% dos funcionários, então, 20% dos funcionários possuem apenas o ensino fundamental completo, então, fundamental completo. Vai sublinhar, tá? Isso que tu vai fazer na prova. Dos demais, ou seja, do restante, tá? Dos demais funcionários da empresa, 25% possuem cargo curso técnico e 15% do restante possuem curso superior. É tudo do restante, né? Sabendo que os funcionários que têm curso superior não fizeram curso técnico, pode-se concluir que em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários com curso superior representa uma porcentagem. Aí você, meu Deus, cadê o total? Fica feliz. Por que fica feliz, Renato? Quando não dá o total, a gente bota 100, meu irmão. Bota o total 100. Total 100. Acabou. Dos 100, 20% fundamental. Então, vou puxar a setinha aqui pra criar o fundamental. Fundamental, 20% de 120. Dos demais funcionários, ou seja, de 80, né? Dos demais funcionários da empresa, 25% tem curso técnico, 80, ou seja, curso técnico é 25% de 80. Por que de 80? Que é dos demais, né? 25% de 80. Como é que faz pra calcular 25%? Você tem várias maneiras. A mais fácil, 25% é dividir por 4. Vai fazer 80 por 4. Então vai dar o quê? 20, né? Aí vem de novo, ó. E 15% do restante, aqui já tem 20 mais 20, 40. Sobraram 60. Então, curso superior é 15% de quanto? De 60, correto? É 15% de 60. Show de bola. Por que 15% de 60? 15% do restante possui curso superior. Viu como na prova tu entende o que tu faz? Só tu sublinhar o que tu quer. O número de funcionários do curso superior representa uma possibilidade. Sublinhar o que você quer, você faz. Porque você fica lendo e o inimigo te enrola, né? Ou seja, ele quer achar 15% de 60. Como é que eu faço pra achar 15%? Tem várias maneiras, né? Mas a mais fácil é o quê? Achar 10, depois 5. 10% é muito fácil. É o V1. Só voltar a casa. Então, 10% é 6. 5 é a metade. Logo, 15 é a soma. Então, 9 tem curso superior. Né? Ele quer saber qual é o percentual do total. Pô, 9 de 100? 9%. Meu Deus! O que que é isso, Renato? Letra B acabou. Caraca, Renato, é só isso? Só isso. Mas, entendeu? O principal, vocês têm que ver sublinhando o que é importante. Sublinhou, você faz. Maravilha, né? Show de bola, então, galera. Deixa eu mudar aqui. Maravilha, né? Então, olha só, galera. Dá um pause aí, tá? Pra copiar, tudo mais. Entenderam aqui que delícia. Toma cuidado, porque ele foi falando do restante e do restante, pra você não errar, tá? Então, aqui, ó. De onde veio 60? Já tinha 20 mais 20. 40 ficaram. 60, ou então, era 80 menos 20, 60. Cheguei à minha resposta, que era 9. Maravilha, né? Viu? Na prova, tu faz rapidinho e consegue. Galera, espero que tenham gostado dessa super dica aí, de porcentagem. Fiquem com Deus, tá? Um beijão do tio Renato. Curtam a nossa página. Compartilhem. Se inscreve no canal do YouTube. E até a nossa próxima dica. Valeu, galera! Tchau. 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 Obrigado.